Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre o skate. Você conhece a evolução do skate e as suas modalidades? Você sabia que existem modalidades do skate? Conhece as partes de um skate? Quais manobras do skate você conhece? Já tentou alguma vez realizar alguma manobra? Existem pistas diferentes ou são todas iguais? E no seu bairro ou na sua cidade? Existe alguma pista em que todos frequentam? E eu quero saber também se você consegue nomear algum skatista. Nós temos vários skatistas brasileiros, inclusive, que são famosos. Você consegue dizer algum? Vamos ver lá. Sobre as partes do skate. Então aqui a gente tem rolamentos. Vamos falar um pouquinho sobre as partes primeiro. Então a gente tem aqui o shape, que é como se fosse a prancha do skate. Em cima dele a lixa, o parafuso, o truck, né? São dois trucks, rodas, que são quatro, e rolamentos. E aqui a evolução do skate, para vocês observarem como ele foi evoluindo com o tempo. Sobre as manobras. Vamos falar sobre as manobras. Eu quero que vocês observem. Aqui a gente tem o ollie, que é a base para várias outras manobras. O ollie north, que é essa outra manobra aqui. E o nollie, que é essa, que é o inverso do ollie, né? Temos o cabalarial, que é essa manobra, que leva o nome de um atleta. Gazelle flip, que é essa outra manobra, que tem um grau de dificuldade um pouco maior. E o kickflip, que também é bem conhecido. É uma das primeiras manobras que as pessoas que começam a praticar o skate começam a fazer. Kickflip 720 triple. Então é triple, porque ele dá três voltas. E aqui o fake to fake. Aqui a gente tem o fake to fake 900, que é 900 graus, que é quantas voltas ele deu. E aqui a gente tem o fake to fake 1080, que foi um atleta de Curitiba, o Gikuri, que conseguiu fazer, realizar esse feito com essa manobra aí. 1080 graus. Sobre as modalidades, a gente tem o freestyle, o slalom, que é você fazer o percurso através dos cones, geralmente. E o street, que essa é bastante, eu sei que muitos de vocês praticam. Aí a gente tem o downhill slide, que é esse, descer as ladeiras com muita velocidade. Mega rampa ou big air, que é essa aqui, que é na mega rampa. E o downhill speed, que aqui tem também uma modalidade para vocês observarem, que é o load. Perdão, essa aqui não é o load, é o bobsled. É o bobsled. Aí a gente tem aqui as pistas, a modalidade vertical, a mini rampa e parque. Essa aqui é uma que vai estar nas Olimpíadas, tá? Em Tóquio. Uma das. Essa e o street. Agora, alguns modelos, a gente tem o tradicional, o waveboard e o cruiser. Esse cruiser é aquele skate menorzinho. Essa aqui são duas rodas, esse é o tradicional. E o longboard, a gente tem algumas subdivisões. Então, a gente tem aqui o kerving, o freeride, o street load e o street sled. Street sled, tá? A professora se confundiu ali atrás. Mas não é bobsled. O bobsled é o que é realizado no gelo. Na pista é street sled. Aí a gente tem o starkboard, o hoverboard, o lexus hoverboard e o electric off-road. Esses aqui são as tecnologias, é o avanço do skate. É como eles estão hoje. Então, esse aqui é uma tecnologia inteligente que você sobe nele e ele com a pressão do seu pé, ele se movimenta. Esse outro aqui é bem mais conhecido. Muitas crianças andam nesse aqui. Esse off-road aqui é para os lugares que não são tão fáceis de andar, que são mais acidentados. E esse é o futuro do skate, que a gente imaginava nos filmes lá atrás, que é o skate que flutua. E aqui trouxe para vocês também alguns atletas, o Sandro Dias e o Bob ali naquela imagem. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algum desses nomes, que são os nossos brasileiros. Nesse vídeo nós falamos sobre o skate. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho